Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo, é porque está em busca aí de uma solução para sua perca de peso, que está cansada de fazer tantos tratamentos, dietas, viver na academia e não conseguir alcançar os resultados que você tanto deseja. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te informar tudo o que você precisa saber sobre esse tratamento para emagrecimento que está aqui no título. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar aí com muitas informações detalhadas e alguns alertas importantes antes de você começar a tomá-lo, certo? Já de início eu te informo que esse tratamento para emagrecimento você só vai encontrar aqui nesse site que está na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Você não vai encontrá-lo aí em farmácias, estabelecimentos, Shopee, Amazon, Mercado Livre, Americanas, não vai encontrar eles ali. E caso você vê eles ali, eles são produtos fraudados, falsos, podem conar teu cartão e você vai perder seu dinheiro igual, porque você vai receber um produto que não vai te trazer o resultado que você precisa por não ser um produto original. Então, muita atenção, por isso que eu te informei o site correto aqui abaixo. Então, vamos lá, como funciona esse tratamento para emagrecimento, como que me ajudou, certo? Então, gente, antes de mais nada, antes de eu começar a tratar, eu fiz uma pesquisa minuciosa para entender como ele funcionava, se era seguro, como funcionava mesmo, tá? É um produto 100% seguro, ele é aprovado pela Anvisa, então antes dele começar a ser vendido, ele foi testado inúmeras vezes por várias pessoas para realmente ser lançado e vendido com segurança, para você tomar, até porque é uma coisa que você vai ingerir, então é muito importante ter essa cautela, esse cuidado. Então, sim, ele é seguro, é natural, então não traz aí danos, efeitos colaterais para a sua saúde. Então, desde que eu comecei a realizar esse tratamento para emagrecimento, não tive nenhum problema mesmo de efeito colateral, então é um produto realmente que eu indico, estou tratando já há quatro meses, estou indo para o quinto mês. Eu espero dar continuidade, porque como eu disse, por ser natural, um produto seguro, tu pode tomar ele, não tem um prazo, não tem um limite, porque ele só vai te ajudar cada vez mais a desintoxicar, a conseguir ir mais aos pés, que isso ajuda muito, então ele vai fazer um detox de dentro para fora, vai reduzir aí o seu apetite, vai te trazer mais saciedade, então tudo isso é muito importante, é um combo para te ajudar a ter esse emagrecimento natural. Então ele tem ingredientes maravilhosos que te impulsionam, sim, te trazendo saciedade, como eu disse, fazendo ir mais aos pés, liberando então as toxinas que você tem parada dentro do seu organismo. Eu perdi aí quatro quilos em três meses, confesso que eu não perdi mais, gente, porque eu não era uma pessoa, assim, obesa, não era uma pessoa muito acima do peso, eu realmente estava com algumas gorduras, assim, no abdômen, embaixo do sweet chunky, estava um super me incomodando, e esse tratamento é bem indicado principalmente para a gordura localizada, então realmente ele me ajudou a chegar aí no peso ideal que eu queria, né. Quero perder mais uns dois quilos ainda, quero chegar aí, então, na casa dos seis quilos. Então se você está aí em busca de algo realmente que funciona, então se você está mais acima do peso, quer perder mais, tenho certeza que você vai conseguir mais resultados, como ele vai fazer esse detox, e ele realmente começa a liberar essa gordura que está ali parada e travada ali no seu abdômen, nas suas coxas, nos seus braços. Mas para esse tratamento de emagrecimento funcionar para você, é muito importante que você tome e trate da forma correta, que é por no mínimo três meses, tá, gente? Você não tem como tomar somente duas semanas e aguardar grandes resultados, é somente com o tempo determinado, porque cada pessoa tem um metabolismo, tá? Então tem pessoas que é bem mais rápido, para outras demora dois, três meses, quatro meses, então vai depender muito do seu metabolismo, né, de quanto gordura você tem para perder também. Então por isso que eu passei aqui para fazer esse vídeo, para informar que sim, ele funciona, é seguro, vale a pena, e se você tiver alguma dúvida ainda, entre no site oficial, tá, tem mais detalhes, mais informações, você também tem uma garantia, caso você achar que ele não funciona para você, é um produto realmente validado e que vale a pena para você aí, que está em busca do seu peso ideal, que sonha com isso. Então você tem que se dar essa chance de testar, de tomar, e você vai conseguir emagrecer sim, como eu disse no site, você consegue verificar também mais informações, detalhes, resultados, antes e depois de várias pessoas que trataram, que seguem tratando e emagrecendo, certo? Eu espero ter te ajudado com mais detalhes sobre esse tratamento para emagrecimento, qualquer dúvida, como eu disse, o site está aqui abaixo, e se você tiver alguma pergunta também, deixa aqui abaixo que eu vou te responder, tá bom? Até mais! Tchau, tchau, tchau!